Nós estamos na delegacia da Fazenda Rio Grande, onde a polícia militar apresentou quatro pessoas acusadas de dois roubos na Fazenda Rio Grande. Na verdade, foi pego em Fragrante. No primeiro caso, que vamos mostrar pra vocês, o Ismael Cardoso Júnior, de 30 anos, inclusive ele com uma tornozeleira. E o Charleston de Araújo Martins Borges, 19 anos. A história é a seguinte, a dupla invadiu uma residência localizada no bairro Gralha Azul e rendeu o morador que estava com um filho de dois anos. Em seguida, tentaram fugir com os diversos objetos da família, mas se surpreenderam com a chegada da polícia. Os vizinhos viram o assalto e ligaram pra nós, explicou o tenente Alexandro da Polícia Militar de Fazenda Rio Grande. Tivemos a felicidade de prender esses dois rapazes com roubo à residência, em flagrante, com o material, todo o material que foi roubado da residência, a prendi-lo. A vítima reconheceu os dois autores e também conseguiu recuperar rapidamente todos os seus objetos. E também tentar recuperar a sensação de segurança da população. São os perigosos, tenente? Eles ameaçaram um pai de família com uma criança de dois anos, então pra nós isso já é um perigo muito grande. No momento da abordagem, eles esboçaram algum tipo de reação? Eles tentaram a fuga, inclusive os policiais tiveram que algemá-los, colocaram no chão, porque elas tentaram fugir. Eles tinham a população próxima, alocada a abordagem, e havia o risco desses dois elementos, até tentar pegar algum refém, alguma coisa. Inclusive que um deles saiu correndo com uma faca na mão. Então havia necessidade de prendê-los na hora. E a nossa reportagem conversou com o Ismael, que está com uma tornozeleira. O senhor foi furto, né? Ah tá, foi furto, não foi assalto? Não, foi pegar só a televisão lá, senhor, estava precisando de um dinheiro, não tinha o que fazer. Na hora que o Pia abriu a porta, tinha gente na casa, ele só falou, sai daqui, mandou todo mundo sair, saiu, e ele veio com a televisão, com as coisas. Na hora que ele estava colocando o mano no carro, a polícia chegou, pegou nós no portão da casa ali. Na verdade é que vai chegando ao final do ano, precisa fazer um décimo terceiro, viajar, tem que arrumar grana, né? Está sem dinheiro, vamos roubar as coisas. Fazer o que, senhor? Já era. E a tua passagem aqui era por porta de arma? Verdade, senhor. Estava com a tornozeleira. Estava com a tornozeleira aí, senhor, tentando procurar um serviço, e faz um mês aí que eu estou desempregado, saindo do meu serviço aí, não tem condição, isso aí, ó. A maior discriminação aí, até por parte de vocês, hein. Tá, mas é, você também não colabora muito, né, enquanto estávamos conversando aqui, você mostrou o dedo aí, indicador aí, falando para o pessoal aí para aquele lugar, né? Jamais, senhor, jamais, jamais, que toda educação. E por que que você não mostra o rosto? Eu não quero, senhor, estou tudo machucado. Tem já passagem, assim, alguma coisa? Hum, tá tudo certo, senhor, isso aí tudo certo. Já pagou? Já paguei o que eu devia e vou pagar, isso aí já era, só quero ficar quieto no meu canto. E lá na cadeia tem os irmãos lá, alguma... Ah, o problema é de quem está na cadeia, nós chegou, está chegando agora, entendeu, né, respeita a caminhada e já era, vai tirar a nossa de boa, o problema é isso aí, já era, não tem mais de caixa de crédito. Esses dois rapazes que os senhores estão vendo aí no seu vídeo foram presos na manhã dessa sexta-feira após assaltarem as lojas pernambucana aqui em Fazenda Rio Grande. Segundo a polícia, eles estavam com um revólver calibre 38 que foram recuperado aí com os ladrões. A nossa reportagem tentou conversar com os dois, mas ninguém quis falar nada. Tá triste agora? Seu time nem jogou, perdeu a cabeça baixa, levanta a cabeça aí, não tem a ver de ser feliz, rapaz. Fala aí com a gente. Só em juízo mesmo, né? Belíssimo trabalho da polícia militar, um trabalho que mostra essa união das forças de segurança pública aqui na comarca de Fazenda Rio Grande. Esses indivíduos já estavam sendo investigados por outros dois roubos, a Casa Bahia, daqui de Fazenda Rio Grande. Estavam utilizando um veículo roubado também aqui em Fazenda Rio Grande, que na ocasião estava com a placa trocada, com uma placa de um outro veículo de Ponta Grossa. E a polícia militar logrou o êxito e, no final da empreitada desses indivíduos, quando eles já estavam fugindo com os celulares e objetos roubados da loja pernambucana, prender esses elementos em flagrante. Eles estavam utilizando uma arma de fogo, entraram nas lojas pernambucanas e subtraíram todos esses objetos. Os policiais militares deram voz de prisão. Esses indivíduos já têm passagem pela polícia, tanto por roubo quanto por homicídio. Um dos indivíduos é de Maceió, estaria morando na cidade de Colombo, e o outro seria da cidade de Pinhais, que seria companheiro dele. Ou seja, um trabalho muito bom, que tira de circulação mais dois elementos que já tinham, inclusive, passagem pela polícia. Nós mostramos, assim, que Fazenda Rio Grande tem polícia, uma polícia que está trabalhando de forma integrada e coordenada, e que, sim, não dá trégua para a marginalidade. Não venham para a cidade de Fazenda Rio Grande, porque vocês irão parar, como esses indivíduos aqui na Delegacia de Fazenda Rio Grande.